O que é o bando pra jogar de cena? Pardo? Não, vou banir zigs. Putz, trinda. A GA leva o mesmo tempo dos antes? Cara, eu acho que não, porque eu erro todos os timings de GA. Não é por nada não, mas isso aqui tá com carinha de malfight, hein? Ah, Diana, não. Um AP seria bom? Não, nesse tipo de cenário, não precisa ter um boneco AP. Por que que não precisa ter um boneco AP? Me respondam. Vamos ver se vocês prestam atenção na live. Por que que a gente não precisa ter um boneco AP nesse jogo? Desconsiderem Kai'Sa, vamos fingir que seria, sei lá, vamos fingir que era Ashe a The Carry. Por que que a gente não precisa de um boneco AP? Exato, porque não tem tanque. Exatamente. Muito bom, muito bom. E fora isso, a gente tem Kai'Sa, que dá bastante dano mágico. O Volibear dá dano mágico. Não, não dá não, né? Ah, não, ele dá no próximo de raio e na ult, né? E a passiva dele, dá dano mágico. Eu tava segurando pra ver se eu ia suporte ou não, porque se eles não tivessem pego Diana, malfight ia ser muito bom aqui, porque daí eu ia buildar armor até o inferno. Eu não quero começar de W, se a gente não tiver certeza que os caras estão aqui. Se tem um problema comigo, agora é ação de W. Ah, boa. Mas, é verdade, por que que o Jin tava ali? Trocar com o Jin não é bom, porque ele tem muita poção. Ah, se bem que eu tenho três também, né? Perdemos topside. É Kai'Sa, vai ter que carregar, filha. Já tinha voltado, vocês acham? Campa a mãe. Comeu. Eu, Dione. Eu não vou fazer cena de Ruptor, eu vou fazer Letalidade. Mas eu vou fazer Letalidade não, porque é melhor. Mas porque eu quero tirar o Ard. Acho que Ruptor é melhor, sim. Meu Deus. O cara só foi. Deixa eu te perguntar, o que da Kai'Sa divide o dano em vários adversários, quando tem vários, ou, tipo, ele dá o mesmo dano em todo mundo? Tipo, se a Kai'Sa se joga no meio de cinco pessoas, a ult dela, o que dela vai dar o dano, o mesmo dano em todo mundo? Digo, faz diferença se cinco pessoas em vez de um, ou não? Ah, divide. Ah, tá. Ah, por isso que dá um trilhão de dano quando é sozinho. Vai, Sapo, você mata. Você mata, eu confio. Tomou Polymorph. Nossa, ele entrou no meu W ali, ou eu tô louco? Nossa. Coitada. Meu Deus, morri. Triste. Errei tudo. Nossa, meu Flash foi ruim. Meu Exaust foi ruim. Meus Top Watch foi ruim. Nossa, eu errei tudo. Absolutamente tudo. Hum, o Luzinho wardou pro Top Side. Foi. Hum, queremos Wards. Oxe. Nossa, vai doer. Nossa, vai doer. Meu Deus. Ah, sério? Menino. Só queria pegar as almas. Não posso dar o meu Trinket. Ah! Não pode descer. Eu vou começar aqui! Ele não vai me pegar não, né? Sei lá, eu não confio na hitbox. Cara, é uma carência por matar... Podia sair viva. Parabéns, matou a Senna. Parabéns, viu? Parabéns. Quer o quê? Quer um prêmio? Quer um abraço? Imagina se em vez de um tanker a gente fosse um Akshan. A gente ia ter perdido o jogo já, com certeza. Olha o sapo! O sapo tá full! Até pra cima ainda! Cara, ele vai pra cima, mas quem vai morrer sou eu, tenho certeza. Que tipo de throw é esse? É isso aí! O sapo tá full! A luz vai! Tudo! Vestrum consuma todos! Tomeu-se a frases! Tomeu! Tomeu-se a frases! Tomeu-se a frases! Tomeu-se a frases! Tomeu! Tomeu-se a frases! Tomeu-se a frases! Tomeu-se a frases! Tomeu-se a frases! E sufoca mais! Vou tirar Ward aqui enquanto isso. Sapo é o MVP! A Kayce achou que a Kayta pra cá veio... ...vei um Ione jogando um furacão na boca dela. Não tá tão fácil esse jogo. Eu diria que a nossa teamfight é melhor... Não, não é melhor, porque eles tem Diana. Eu queria dizer que é melhor, mas não posso porque tem Diana. Um boneco só já faz a teamfight deles melhor do que a nossa. Tempestade surja! Eu sou a Tempestade! Isso vem em mim, vem em mim, deixa a Kai'Sa, deixa a Kai'Sa. Deixa a Kai'Sa. Ih, hippie. Vai, sapo! Ah, não conseguiu comer. Ah, triste, meu Deus. Ah não, aí não tá, aí errou tudo. Pobre, pobredinho, cara. Que isso, já?! Não tem como eu sobreviver ao Tringamera, é totalmente impossível, só se já tiver um derrame. E mesmo assim, se o boneco continuar me seguindo, eu acho que eu morro. Hahahaha Corre, corre, corre! A Kai'Sa foi embora, não tinha ninguém atrás dela, é real. Mas se é um Tringamera de Ghost, dá medo, eu entendo ela. Eles vão guardar pro Baron ou pro Dragon? Aí a galera tá doando errado do mapa, né? Tá bom, não precisa de Baron. Nesse caso. Vamos ver se o Tringa faz milagre. Ah, ele tava fazendo Dragon? Viu? Ih! Ele veio em mim! Hahahaha Cara, porque... Mas sabe o que eu acho que é? Eu acho que é por causa do item de tirar o ward, cara. Eu acho que o item de tirar o ward estressa muito quem tá jogando contra. Sapo, não desiste da vida, sapo. Eu tô chegando. Assim, no caso, ele tá matando o Tryndar, né? No caso, ele não estava precisando de ajuda. Só vai mid, só vai mid. Mentira, é o flanco da cena. Errei. Não deu bom o flanco. Mentira, deu sim. Batira da Lulu! Ai, meu Deus. Gente, o boneco deu dano. É isso, né? Tryndar late game. Ah, não. Tanca pra mim, tanca pra mim. Vai vindo, vai vindo, vai vindo. Só me protege que eu tô dano. É não, com a GA a mulher vai tancar pelo menos o tempo suficiente pra ult do Tryndar acabar. Mas sim, é super perdível esse jogo. É super perdível. É só uma ult bem colocada da Diana matando a Kaisa antes de ela fazer qualquer coisa. Acabou. Não, pra onde eu vou? Eu tava mais seguro antes de ele fazer isso. Parabéns, Tryndar, matou a cena. Isso que é um suporte de verdade. Olha, zero kills, 23 assistências. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri